Bem amigos do blog C Flamengo, amigo da Nação Ombro Negra, Túlio Rodrigues aqui para mais um vlog do Poeta. Um vlog que eu não gostaria de estar trazendo esse assunto aqui, mas infelizmente é impossível não tratar desse assunto que foi ocorrido na quarta-feira. Infelizmente, a partida fica em segundo plano e diante de tudo o que aconteceu, eu vou a estágio há vários anos e nunca vi algo parecido no Maracanã, apesar de já há algum tempo isso estar sendo anunciado de que iria acontecer em algum momento e que teria uma proporção que teve. Eu vejo várias justificativas para a questão que muitas vezes não parece combinar com toda aquela selvageria, cena de violência e a própria postura tanto do Flamengo como do JEP, da polícia militar. E primeiro, para a gente ter que deixar claro, o Flamengo é responsável, sim, pelo que aconteceu, principalmente no que diz respeito dentro do Maracanã, em relação às invasões. Ah, Túlio, mas a polícia... Primeiro, quem faz a revista hoje não deveria ser a polícia militar, deveria ser um segurança privado. E muitas vezes isso não ocorre, não só em jogos do Flamengo, mas em diversos jogos. Então, dentro da praça esportiva, o Flamengo é responsável porque é o mandante, é quem vendeu o ingresso, é o dono da casa ali, do jogo. Então, o Flamengo, de alguma forma, vai ser punido pela Comembol. Eu vejo muita gente discutir e está muito mais preocupado com isso do que com o que pode ser feito para que a cena de terror, a noite de terror no Maracanã, no dia 13 de dezembro agora, seja evitado. Ninguém está se discutindo isso. E claro que a PM tem sua responsabilidade, sim, do que ocorreu fora. Eles admitem que perderam o controle. Então, alguma coisa está errada. E isso poderia ser evitado. Eu lembro que quando o Maracanã foi reaberto em 2013, a gente tinha ali a mesma organização que seria feita na Copa do Mundo, que era até algo experimental para ver como funcionaria na Copa do Mundo. E você não tinha problemas, porque diversas ruas no entorno eram bloqueadas. Você deveria comprovar que tinha o ingresso em determinado ponto. Então, ah, mas tem um cartão. Você pode ter uma máquina ali para poder validar, ver se aquele cartão está carregado. É um dinheiro a mais que se gaste, mas pelos valores dos ingressos, o Flamengo poderia investir nisso. Em jogos de grande porte para que não ocorra, porque já ocorreu no jogo contra o Botafogo, ocorreu no jogo contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, esses dois jogos pela Copa do Brasil. E ocorreu agora contra o Independente. Então, por mais que se diga que já estavam anunciando a invasão, por que nada foi feito? A responsabilidade é de quem? Eu queria que o Bandeira mostrasse como é que foi comunicado isso à polícia. Tem um e-mail, um documento, um protocolo que isso foi mostrado, que estava já sendo organizado, mas isso já veio acontecendo nos outros jogos. E não houve mudança nenhuma. Se você pegar aquele jogo no Engenhão, Flamengo e Botafogo, em que morreu um torcedor do Botafogo, poderia ter sido um torcedor do Flamengo. O que foi feito de lá para cá, dentro do futebol carioca, para mudar isso, a violência? Nada. E o Flamengo simplesmente colocou uma nota em que em nenhum momento se responsabiliza por nada. A culpa é da torcida, a culpa é da PM, e o Flamengo não se responsabiliza por nada. O Flamengo, sendo o dono do espetáculo, vendeu ingresso, mandante do jogo, não tem responsabilidade por nada. Eu tenho plena consciência, sim, de que fora do estádio, a responsabilidade é do poder público, mas o Flamengo, indiretamente, de qualquer forma, tem responsabilidade, sim, naquilo ali, porque as pessoas estavam ali por causa do Flamengo, as pessoas não estavam ali por causa do Maracanã, por causa do Independente, por causa da Polícia Militar, estavam ali para ver o jogo de futebol. Perdendo ou ganhando, isso faz parte do futebol. Eu fico assim, eu li um relato no jornal Extra, de um espanhol que foi confundido por um argentino, o cara apanhar por isso, sabe? Isso é bizarro. Eu acho que hoje, o resultado, se o Flamengo vai ser punido ou não, isso está meio em segundo plano, ninguém se discute, o Flamengo fala lá que nos próximos jogos vai buscar as soluções. Que soluções, Flamengo? O que foi feito de errado que vocês não falam? Já vai ter que arcar com um prejuízo enorme lá do Maracanã. Você tem tanto medo de gastar dinheiro e vai ter que gastar uma grana preta, sabe? A PM falou isso, que o problema eram os sócios torcedores que não compraram, não tinham cartão carregado. E eu não imagino que todas aquelas pessoas que invadiram o Maracanã eram sócios torcedores. Não eram. E outra também, outro argumento, é um problema social. Ou seja, colocando como se o pobre, o cara que não tem condição de pagar o ingresso caro que o Flamengo cobra, o pobre fosse mal educado, marginal. É isso? O pobre é isso. O cara que não tem condição de comprar o ingresso por causa da condição de vida financeira dele, a condição social dele, então ele vai lá e invade. Ele não tem ingresso, ele vai lá e invadir. É isso? O pobre é isso? O cara que não tem uma condição social elevada, ele é marginal, ele é um invasor de eventos privados, é isso mesmo? Essa é a questão? A cultura do futebol, eu vou ao Maracanã desde os anos 90, desde os meus 11 anos de idade, e eu já fui a incontáveis jogos em que se teve invasões, e muitas vezes quando não conseguiam ultrapassar, isso já no velho Maracanã, o tal do Maracanã raiz em que essa classe social pobre ia, ele ia, porque o ingresso era muito mais barato. Ou seja, o comportamento é o mesmo, porque nunca foi feito nada, nunca se puniu, agressores, os baderneiros que brigam, os baderneiros que invadem, isso não é feito nem só do Flamengo, isso não é uma particularidade do Flamengo. Então assim, teve aquele problema no Flamengo e Vasco em São Januário, aquele quebra-quebra todo, aquela violência horrível, e todo mundo cobrou, inclusive eu, que o Vasco fosse punido, eu queria muito que os responsáveis pelo quebra-quebra em São Januário também fossem punidos, mas infelizmente isso não acontece, por isso que é recindente as coisas acontecem de novo. Quanto o Botafogo aconteceu, quanto o Cruzeiro aconteceu, aconteceu agora. Então enquanto não punir as pessoas, pegar o cara lá, na pessoa física, e punir ele, da cadeia, tomar providências, vai continuar acontecendo. Enquanto permitir que esse cara vá ao jogo, seja para brigar, para invadir, não tendo ingresso, vai continuar acontecendo, porque é impune. E o que faz? Você pune o clube, que é o que vai acontecer, esportivamente falando, o Flamengo como o mandante da partida, isso vai acontecer, o Flamengo é responsável de qualquer forma. Então isso é de fato que vai acontecer. Então não se surpreendam se o Flamengo for jogar a Libertadores com portões fechados, ou tendo que mandar o jogo para alguma outra praça, que eu defendo hoje. Hoje a grande realidade é o seguinte, diante do caos do estado do Rio de Janeiro, a nossa PM despreparada, pouco policiamento, os caras vivendo as traças, muitas vezes nem recebendo, recebendo atrasado, diante de tudo isso, desse caos, associado ao Flamengo hoje não ter capacidade de organizar uma grande partida, causou tudo isso. Então a responsabilidade é de um todo. A coisa é porque nunca foi feito nada há anos e ocorreu a isso. E é vergonhoso eu ver o meu clube lavar simplesmente as mãos. O meu presidente ir para a televisão dar uma entrevista lavando as mãos uma nota ridícula do Flamengo. Então, você, torcedor, que foi lá que queria punição ao Vasco, tem que também querer que sejam punidos aí o Flamengo. Querer brigar para que mude alguma coisa, para que se punam os autores disso. E nada acontece. A questão não foi... Eu não acredito que a questão foi só porque já veio o clima na Argentina. A gente teve um caso que é desse argentino. Se tiver algum outro que eu não tomei conhecimento, é isolado. E eu esperava que houvesse confrontos com a torcida independente. Não imaginava que aconteceria isso com a nossa torcida. Agora, falar o que aconteceu lá, os atos de racismo, os fogos, e até mesmo o que aconteceu um dia antes do jogo lá em Copacabana, também é outra coisa bizarra. Os caras saírem lá para caçar argentino e aquela coisa toda. Surreal. Não tem como você pegar aquilo ali, ainda mais se for verdade de que estava sendo armado. Então, não tem nada a ver com o racismo sofrido pela nossa torcida lá na Argentina. Não tem nada a ver com os fogos lá no hotel do Independente. Não tem nada a ver com a briga de Sábado em Copacabana, já que estava sendo planejado uma invasão. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito menos questão de cartão. Falar nisso é vergonhoso e querer dizer que o Flamengo não tem responsabilidade, que o Flamengo não deve ser punido e vai ser punido. E eu acho que o Flamengo, que só o Flamengo não deveria ser punido, Independente, tinha que ser punido pelo comportamento da sua torcida lá. E assim como o Vasco, eu pedi, falei isso nas redes sociais, que o Vasco fosse punido, o Flamengo tem que ser punido. Infelizmente. E é triste, porque, por exemplo, como é que eu vou levar a minha família, a minha filha para o jogo, que não pode, é um ando de guerra, é isso mesmo? É isso que vai ser o futebol e aí a gente vai ficar justificando sempre e de maneira clubista. Um time tal tem que punir, mas o meu não, o Flamengo não tem nada a ver, lava as mãos. O comportamento do Bandeira foi igual o do Eurico Miranda depois daquele episódio. Ele lavou as mãos, foi culpa da política, foi culpa da PM. E é isso que o Bandeira está fazendo, é vergonhoso, vergonhoso, como aquelas imagens de idosos sendo agredidos, crianças naquele caos, gás de pimenta, sabe? E vou falar para vocês, nada vai ser feito, tá? Nada vai ser feito, não vão prender ninguém, não vai ser, não vai ser feito nada, seja com questão de organizada, de, sabe, ou torcida, ou na pessoa física, os torcidos, não vai ser feito nada, não vai ser feito nada com a PM, porque vão fazer o que com a PM? O que o Bandeira, querendo culpar o JEP, espera que seja feito com o JEP? Você acha o quê? Que o Pesão vai afastar quem estava na operação? Se a cidade está abandonada, um caos? Você acha isso, presidente? Que o governador vai fazer alguma coisa com um batalhão lá envolvido, com um major, tá achando que vai fazer? Vai fazer nada. Sabe quem vai sair perdendo com isso? É o Flamengo, que vai ser punido, vai ter que gastar uma grana, vai ser punido esportivamente, que deve perder mando aí, é o mínimo que eu estou pensando, eu acho que não vai ser expulso da Libertadores, as pessoas que se machucaram, que se feriram, que não tinha nada a ver com aquela baderna toda, que vão carregar uma noite de terror para o resto da vida, muitas vezes uma cicatriz para o resto da vida, e ainda bem que não perdeu vida nenhuma, que não morreu ninguém, porque assim, se o Flamengo não disputar a Libertadores de 2018, tem de 2019, e quando uma mãe perde um filho, no ano que vem ela vai ter o filho de volta, ela vai ter a oportunidade de ter o filho de volta, quando você tem uma criança que sai traumatizada de um estádio, que ela está indo para se divertir pelo time, ou até mesmo para chorar, que torcedor faz isso, meu irmão, torcedor chora quando perde, e aí você vai lá, você cobra teu dirigente, e você xinga de raiva, e é isso, mas você não pode brigar com o outro, você não pode evadir se você não tiver ingresso, e simplesmente ver o Flamengo lavando as mãos, a própria polícia militar dando justificativas bizarras, é realmente vergonhoso, sabe, e o Flamengo tem sim que ser punido, não pode terceirizar, a culpa, que tem sim culpa, e a mesma coisa assim para a PM, para todos os responsáveis, até porque para ter jogo no Maracanã, as autoridades têm que liberar, então se eles liberaram, depois já de tudo que vem acontecendo contra o Botafogo, contra o Cruzeiro, eles também são responsáveis de qualquer forma, sabe, então eu espero que de alguma forma que esse episódio sirva para mudar alguma coisa em termos de organização, os ingressos são cobrados preços absurdos, absurdos, para não ser investido em segurança, o Flamengo deveria oferecer segurança, ah, da parte da para fora não tinha, beleza, então tá, mas da parte para dentro, sim, entendeu, do Maracanã, a responsabilidade era do Flamengo, entendeu, então dá para fazer melhor, foi feito na Copa, ah, gasta mais dinheiro, então que se gaste mais dinheiro, ou então Flamengo, Flamengo, presidente Eduardo Bandeira de Melo, Flamengo não tem condições de ter um estádio próprio porque não tem capacidade de organizar um jogo de grande monta, de grande importância, um jogo de grande apelo, essa é a realidade, imagina se o que aconteceu no Maracanã acontecesse na ilha do Urubu, que é um ovo, o que que seria? Imagina o caos, imagina o caos, que seria, aliás, já foi o caos no Maracanã, seria muito pior porque o estádio é menor, você para estar, para você andar ali, transitar entre um setor e outro, é muito mais fácil, né, um bairro super residencial, o Flamengo hoje não tem condições de ter um estádio próprio porque não tem condições de organizar uma partida, essa é a grande realidade, quem está dando, dando de ombros para isso e está mais preocupado se o Flamengo vai ser punido, se vai estar ou não na Libertadores, cara, por favor, você não é ser humano porque, cara, milhares de pessoas podiam ter morrido na quarta-feira e a coisa seria muito mais triste, o futebol está em segundo plano, perder faz parte, nós perdemos, mais uma, beleza, vamos lá, cara, vamos cobrar os dirigentes, vamos xingar, vamos botar, sem agredir ninguém, sem agredir ninguém, entendeu? E porque ano que vem pode mudar, agora, um, 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 trauma numa criança, você, você muitas vezes não muda, sabe? Uma vida você não faz para voltar, então, infelizmente, eu espero que isso mude, que o Flamengo mude a postura, bandeira, mude a postura, assuma a responsabilidade do Flamengo e, por favor, marketing do Flamengo, todos os responsáveis, façam alguma coisa para dar segurança para que isso não aconteça ou então, venda o mando do jogo e vai jogar em outro lugar, entendeu? Porque, infelizmente, para botar minha vida em risco, eu jamais iria para um estádio nesse sentido e eu vou deixar aqui antes de terminar esse vídeo que vocês lêam o texto do Gustavo Almeida, um texto, é o título A Hora do Protagonista, eu vou colocar que está publicado no Facebook dele, vou deixar o link aqui na descrição e é isso, não vou nem pedir aqui para ninguém fazer nada, acho que é muito triste isso aí e é isso, valeu.